JS Marela, concessionária mais completa de São José do Rio Preto e região, tá do jeitinho que a gente gosta. Tá sim de ofertas pra você, né André? Com certeza, Lua. Vamos partir logo pras ofertas, porque é isso que interessa. Vamos lá. Vamos sim. Estrada de ventre, cabine estendida, completa, ar-condicionado, direção hidráulica, 2009, barra 9, muito barata. De R$ 34.990,00 por apenas R$ 29.990,00. Não, você escutou direito, R$ 29.990,00 é uma estrada de ventre, mas tem mais oferta, né André? Com certeza, Uno Vivat 4 Portas 2011-2011, com direção hidráulica, com vidro elétrico, trava elétrica, limpador traseiro, mais desembassador, tá? É muito barato também, de R$ 23.490,00 por apenas R$ 21.490,00. R$ 21.490,00 é a sua grande oportunidade de sair de carro semi-novo, aqui da JS Marela, com mais uma oferta pra você. Ideia LX 1.4 2009, barra 2010, completa, ar-sa, de R$ 30.990,00 por apenas R$ 27.990,00. R$ 27.990,00. Agora André, eu quero uma promoção de um carro zero quilômetro. Com certeza, Palio e Candy 1.4, atraco de R$ 13.14,00, preta, completa, ar-sa, de R$ 46.990,00 por apenas R$ 43.990,00. Gente, com essas ofertas não tem desculpa, é só correr pra JS Marela, fala o endereço, André. Vem pra cá, Rua Presidiano Pinto 3570, é muito fácil, saída pra Mirassol, não tem como errar. Não tem erro, o telefone tá no seu vídeo, corre pra cá. Venha.